Primeira Copa Paulo Fuga tem a realização e organização de Carlos Mistura, Fox & Chuck, Jonathan Valle, S.L. Leandro L.C.T. News Patrocinadores, S.L.L.R.H. Jorginho, Lipe Mila Automóveis, Adriana, S.L.C. Felipe, The Brooks, Companhia do Corpo, Léo, Brazuca, Leandro, G.A. Clube, Gugu, Fiscal Center, Bruno, Água Fisbo, Freguesias, Alessandro, Federação Estadual de Catarina do Estado do Rio de Janeiro, Mestre Adelé e Mestre Funky, Atlática, Nutricião, Rodrigo e Anelita. Marcos Belchior, L.C.T. e Matheus Costa, L.A.T., na área 3, pelo professor Tosco, como juiz Tosco, área 3, ok? Marcos Belchior, L.C.T.